Música Programa Sport Machine Oferecimento Oceano Surfwear GS 4x4 Performance Trilha SC Concessionária Troller Rotax Off-Road Performance Gênio 4x4 Fabricante da suspensão e barra de tração G4x4 Música Olá amigos do Sport Machine Mais uma vez estivemos no Oeste Catarinense Para gravar a trilha do Jeep Club Irani E no próximo ano nós vamos sugerir ao clube Que nos permita levar um carro 4x4 Para levar o cinegrafista Para poder gravar todos os veículos da trilha Como faremos em Benedito Novo Na próxima semana Porque dependendo de carona Do inscrito na prova Ele não vai querer levar o cinegrafista Parar, carregar, voltar, esperar Ele quer tocar para frente E foi assim que a gente ficou preso a 10, 12, 15 carros Durante todo o evento Mas vamos ver se resolvemos isso no que vem Mas mesmo com esses poucos carros Nós conseguimos mostrar muito bem O que foi o evento de Irani Confira Música O acampamento foi no Parque Municipal Que fica do outro lado da lagoa Com amigos do Jeep Club de Caçador Animado pelo pequeno Gaiteiro Música A noite caiu E a festa foi ficando animada Com muito churrasco E confraternização Agora Avô e Neto Animavam juntos a festa Música Às 6h30 da manhã Já rolavam café E inscrições Na sede do clube Que fica a poucos metros do parque Quem chegou cedo Foi logo alinhando para a largada Não havia puxador Às 7h30 da manhã Largava quem havia chegado primeiro Chamou a atenção O gol quadrado Sobre o chassi reforçado Logo no começo Um atoleiro complicou A vida de alguns Como o sol ainda estava Muito inclinado Atrapalhou a gravação Melhor seguir adiante Segui a bordo da gaiola Do amigo Ronaldo De Concórdia Afiliado ao Jeep Club De Arabutã Contornamos parte da lagoa Recentemente urbanizada Numa encruzilhada Dúvida no sentido a seguir Não havia puxador do clube No primeiro atoleiro Nossa gaiola cabeça de gata Do amigo Fabrício Complicou-se Retornou E com o rodado ao alto Acabou saindo sem ajuda O Zequinha Vini Não quis saber De desviar do lodo Minha gaiola de apoio Furou um pneu A equipe de Arabutã Muito unida Logo providenciou A troca de pneu E o Ronaldo Inaugurou passagem alternativa Com sua gaiola bloqueada Não demorou para Pajero Perceber que pelo meio Estava complicado Puxá-la Mesmo com dois carros Não surtiu efeito O jeito foi puxar para trás O Joyer resolveu desviar E daí safou-se com facilidade Daí veio o Jeep Louva-Deus de Piratuba Ao piloto não faltou persistência Valeu a pena ficar gravando No final Faltou um totózinho Para concluir com sucesso A gaiola seguinte E apostou na potência Tentou pelo centro Pela direita Mas foi pela esquerda Que acabou fazendo A bela travessia A última gaiola gravada Foi a única A passar pelo centro Sem sofrer Chegamos a um ponto Em que havia Grande concentração de jipeiros Que iniciariam o laço Que acabávamos de fazer O Fabrício O Fabrício não esperou O cinegrafista E o Ronaldo cravou O queixo da gaiola no barro Não há bloqueio Que resolva O Joey veio na manha Menosprezou o buraco E pagou o carro Apesar da insistência Teve de se render ao socorro Os demais Vendo sua dificuldade Aceleraram um pouco mais E transpuseram o foro Sem grandes dificuldades No ponto seguinte Um trator E pessoal de apoio Havia duas opções O Fabrício logo percebeu Que escolheu errado O atrevido Ronaldo Passou pelo lado Acelerando Perdeu nossa sacola De mantimentos Mas a passagem à esquerda Também não era assim Tão simples Como comprovou a Pajero O louva-a-deus Também ficou ao lado A gaiola de Erixim Por muito pouco Não venceu a parada Mas a gaiola maior Também não conseguiu Seguimos adiante Curtindo o belo visual Até chegarmos A mais um desconhecido atoleiro A gaiola vinha bem Mas logo percebeu Que pela esquerda Estava complicado Mas como sair de lá Tornou a tentar Parecia que conseguiria Mas faltava um up No final Foi salva Pelo eficiente guincho Da solidária gaiola O direitinho do amigo Marcelo Mais uma vez O Ronaldo cruzou De modo alternativo Vendo a encrenca Muitos desviaram Não odiou que sempre confiante Em sua Pajero O louvadeiro Foi fazer o traçado Mais complicado Espantou os borrachudos E teve de recorrer Ao guincho Que não funcionou Mais um Salvo pela gaiola gaúcha A gaiola seguinte Conseguiu deixar Um rodado no seco E se deu bem Logo a seguir A outra Imitou o Ronaldo A vermelha Foi imitar Mas não saiu Do facão Mas acabou Fazendo bonito O troller Veio na mesma tocada Mas ergueu O rodado Dianteiro direito Cravando o esquerdo Guincho A F-75 Não quis dar chance Ao azar Seguimos adiante Por belo trecho De deslocamento Vamos a um breve Intervalo comercial Para você ver Quem apoia A Sport Machine GS 4x4 Performance Quer melhorar A performance Do motor Do seu carro A GS 4x4 Performance Tem a solução Não importa Se usa Para trilha Competição Ou para o dia a dia Reprogramando o motor Você melhora Muito a potência Do seu carro Com serviço técnico De excelência Com pedal booster E agora com hard cut Para toda a linha diesel Atendemos a todo o sul do Brasil E também São Paulo E Minas Gerais Acesse www.gs4x4performance.com.br E conheça Nosso representante Mais próximo De você Trilha SC Concessionária Troller Para Santa Catarina A primeira concessionária Troller Do estado Parceira Do Sport Machine Nos trilhões E no Trans Catarina 4830353909 São José Rotax Offroad Performance Acesse www.rotaxoffroad.com.br E conheça E conheça E conheça nossos produtos Como bloqueio Kit ponta de eixo rural Kit ponta de eixo jipe Kit ponta de eixo S75 Produtos aprovados Pelos melhores Offroaders Do Brasil Lá você encontra Muitos outros itens Como chave para Porca travante E outros Com preços E condições Acesse Rotaxoffroad.com.br Ou ligue 479-9974-2613 Conchaleira Em Joinville Gênio 4x4 Em Itaió Santa Catarina A Gênio 4x4 Fabrica Barra de tração Que protege As cruzetas E o diferencial Do seu carro Fabrica Suspensão Com molas Helicoidais G4x4 Adaptável A qualquer projeto Offroad Proporcionando Conforto E segurança Consulta Opção exclusiva Para jipe Xeroqui Despachamos Para todo o Brasil Acesse Gênio 4x4 No Facebook Ou ligue 47-3562-0055 Ou 47-98475-3040 Em Itaió Santa Catarina AutoCar 4x4 A AutoCar É a mais tradicional Oficina especializada Em preparações De veículos Offroad Na AutoCar Você encontra Peças e acessórios Para toda a linha De 4x4 Nacional Importada Acesse www.autocar4x4.com.br E faça sua compra Ou sua consulta Pela internet Telefone 47-3332-0627 BR-470 Km19 Em Gaspar Santa Catarina TRG Fitness Equipamentos para academia E uso residencial Acesse trgfitness.com.br E conheça Nossa remodelada Linha de produtos De alta performance Pensou em equipamentos De qualidade Para fitness? Pensou TRG Fitness Produtos com a tradição De qualidade Debluminal Para todo o Brasil TRG Fitness Fábrica Rua Bernardino José de Oliveira 1113 Badenford Fone 47-3337-3888 Showroom A Rua Bahia 230 No Salto Em Blumenau Santa Catarina Retornamos com a segunda parte Da trilha do Jeep Club De Irani No Oeste Catarinense Encontramos pessoal de apoio Mas não havia enrosco Seguimos adiante Agora atravessando Pela área de reflorestamento De Pinos Chegamos a um rio Que pensei que apenas Seria cruzado Na Hada Subiram o rio acima Por algumas centenas De metros Por entre pedras Que não acabavam mais O trecho não era recomendado Para gaiolas 4x2 Fácil quebrar Na saída do rio Havia uma fita Demarcando Mesmo os 4x4 Sentiu muita dificuldade Em vencer as enormes pedras Música 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 Os carros saiam limpinhos como se estivessem iniciando a trilha. Música Menos a Pajero que não quis encarar. Música A F-75 também quis chegar em casa com lama. Música Quem disse que 4x2 não pode? Bloqueado pode, disse o Ronaldo. Música Música Até o Gol Girafa apareceu pelo rio. Música A Gaiola fechou o ponto de gravação. Atravessamos mais duas vezes o rio. Música E chegamos ao neutro de almoço onde havia desafios para quem quisesse encarar. E não eram fracos. Mas havia socorro em abundância. Música Muitos carros chegando, mas o foljo da esquerda ninguém passava. Música 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 O do meio que parecia ser mais complicado realmente era. Ainda mais rebocando o outro. Música Melhor à esquerda, pensou Marcelo. Só que não. Música A gaiola passou tranquilamente. Música Após muito analisar, o troller veio forte. Fez bonito, mas não conseguiu vencer o degrau no final. Não faltou vontade, mas não deu. Música 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 A Pajero passou a onda e lhe convinha. A Gaiola soltou a rebocada e também cruzou fácil. A outra foi pelo mais difícil. Foi bonito ver a perseverança, mas contra o impossível nada se pode fazer. Finalmente a pausa para bater um papo com os amigos e saborear um delicioso churrasco do almoço. Mas, mesmo antes de pegar o primeiro pedaço, corri para gravar a Cherokee Monster. Se ela não passa, ninguém passa. É, ninguém passa. Melhor ir ao churrasco, que aos olhos estava muito atraente, preparado pelos amigos Amaral, Mário e André. Próxima parada, mais uma surpresa da Gaiola do Ronaldo. Tem guincho e funciona. Em outro ponto, a Gaiola do Puxador passou bem, enquanto o Ronaldo providenciava mais uma passagem alternativa. O Marcelo rampou e cruzou bem. Para os 4x4 ficou fácil. Música Havia um fojo contra a torre, sinal de encrenca, que o digno Fabrício mergulhou e ficou. Música Ao ser resgatado, por pouco não tombou. Todos receosos começaram a desviar. O Ronaldo, no entanto, tentou fazer diferente. Dessa vez, não foi bem sucedido. Saiu no seu próprio guincho, ancorado no trator. Música O louvo a Deus resolveu encarar. Ninguém esperava que fosse conseguir. Não, é, vai embora, morado. Não, é, vai embora, morado. Vem pra cá, vem pra cá. Vai, porra. Não, é, vai embora. Não, é, vai embora. O trator fez várias tentativas de o resgatar sem sucesso. A esperança era a retroescavadeira, mas a baita sequer conseguia chegar ao ponto. O operador não era especialista, operava patroa. Quem assumiu a bronca foi o amigo William, que tem uma empresa de terraplanar. Tirou o degrau que atrapalhava, arrumou o terreno que o outro havia esburacado, mas na hora de arrancar o jipe, o rachou no meio. Finalmente, abriu-se a passagem para os carros seguirem em frente. Perdemos mais de uma hora. Um desafio que apenas o Joe, do nosso grupo, encarou. Não foi longe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Em meio ao pasto, uma passagem tranquila Que o pessoal aproveitou para brincar Houve quem fez até em sentido contrário Estávamos rebocando Uma gaiola, mas a subida nos traiu Fomos puxados pelo Fabrício E subimos de Centopéia O último ponto de gravação foi num lago Que fizemos ao contrário em 2021 Como aliás quase toda trilha O último ponto de gravação foi num lago 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 Essa cobertura contou com apoio local de Distribuidora de Bebidas Fachin Cervejas e refrigerantes de diversas marcas Para atender comércios e eventos da região de Irani A Distribuidora de Bebidas Fachin Tem destilados de qualidade E agora com setor de salgados e guloseimas Precisou de carvão? Aqui tem Distribuidora de Bebidas Fachin Rua Osório de Oliveira Vargas 234 Centro de Irani Telefone 49-3432-0198 Bartolo Lavacar Chapeação e Pintura Serviço completo e profissional de chapeação Reformas, polimento, espelhamento Lavação de estofamento e tapetes Revitalização de painéis Pintura personalizada como a do Corpo de Bombeiros Bartolo Lavacar Chapeação e Pintura Avenida Governador Ivo Silveira 235 No centro de Irani E o telefone 49-99152-3484 Centercar Oficina Mecânica Mecânica preventiva, injeção eletrônica, motor, caixa diferencial, freio, suspensão e escapamentos de veículos nacionais e importados Centercar Avenida Governador Ivo Silveira, centro de Irani E o telefone 49-343207-28 Chapeação Amaral Recuperação de automóveis, caminhonetes e caminhões é com a Chapeação Amaral Serviço gabaritado com alto grau de segurança Confie seu veículo a Chapeação Amaral e tenha seu carro novo de novo Chapeação Amaral 49-99154-4447 Rua São João 325, centro de Irani, Santa Catarina Mecânica Menegate A mecânica Menegate é especializada em serviços mecânicos para caminhões Atende serviços de torno, inclusive a terceiros Com profissionais especializados, tem o mais amplo estoque de peças da região para seu carga pesada ser recuperado com agilidade e segurança Serviço de guincho Mecânica Menegate Rua Silvio Rossi 519, Alto Irani, Irani, Santa Catarina No telefone 49-3432-0409 Watts 9-91060975 Zamark Materiais de Construção e Construtora Tudo o que você precisa para sua obra, você encontra aqui Da fundação ao acabamento, a Zamark é a melhor opção em Irani Também executamos o projeto do seu sonho, com qualidade e garantia Materiais de Construção em Irani é com a Zamark Rua Elírio de Gregório, 198, Irani, Santa Catarina Telefone 49-3432-1090 Você já se inscreveu nas redes sociais do Sport Machine? Youtube, Facebook, Instagram? Faça isso, dê uma força lá para o Sport Machine E assim nós vamos poder fazer cada vez melhor para você Fique sempre conosco, porque aqui os motores vão com mais aula Programa Sport Machine Oferecimento Oceano Surfwear GS 4x4 Performance Trilha SC Concessionária Troller Rotax Off-Road Performance Gênio 4x4 Fabricante da suspensão e barra de tração G4x4 Trolls Fone 49-34-1090 Trolls Fone 49-34-1090 Trolls Fone 49-34-1090 Trolls Fone 50-34-1090 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 Trolls Fone 50-34-1090